De acordo com os seguranças que socorreram a vítima e conteram o agressor, a briga teria iniciado dentro do carro. O homem agrediu a tapas, a esposa. Inclusive, ele estava com um bebê de colo nos braços. A polícia militar foi acionada e prendeu o agressor. As equipes rapidamente deslocaram até o shopping, que ele já está aí. Ela fez contato com essa testemunha, que é uma segurança do shopping, e ela confirmou que havia visto esse indivíduo agredindo a sua esposa. Ele estava com uma criança de colo e, mesmo assim, agrediu a sua esposa, que estava no interior do veículo. Então, nós confirmamos também essas informações através de imagens que foram capturadas pelo sistema de monitoramento do shopping. E, a partir disso, diante da situação em flagrante em que esse indivíduo estava, nossas equipes iniciaram diligências no interior do shopping, onde foi possível localizar o casal e as crianças que eles estavam. Então, foi dado voz de prisão a esse indivíduo pelas agressões que ele cometeu contra a sua esposa. E ele foi conduzido até a autoridade policial, a polícia civil, e lá foi feito o auge de prisão em flagrante contra esse indivíduo. Ele tem passagem? No nosso registro não consta nenhuma passagem contra ele.